Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar então nossa aplicação, né? Nossa aplicação a respeito do nosso sistema de gerenciamento de cursos à distância, nosso EducaGest, e nós estamos continuando nossa sequência de videoaulas, né? E nessa parte agora, de agora pra frente, né? Nós vamos trabalhar com os seguintes conteúdos. Hoje ainda nós vamos trabalhar com a questão de exibição dos cursos, tá? Nós vamos fazer uma forma ali de quando a pessoa entrar no nosso sistema, ele vai ver a lista de cursos que nós temos e vai poder, com isso, ver a descrição desse curso, ou seja, clicando nele vai ter lá uma descrição falando sobre o que é o curso direitinho, né? E futuramente nós vamos fazer o cadastro dos alunos, implementar, né? Essa parte da aplicação, que é de cadastrar os alunos ali, os alunos se cadastrar, né? No nosso sistema e poder, então, inscrever, né? Se inscrever nos cursos, né? E também nós vamos ver depois como renderizar conteúdos diversificados para os módulos dos cursos, instalar, gerenciar o cache, né? Fazer caching de conteúdo, né? Utilizando o main cache do Django. E depois nós vamos, então, né? Fazer essa parte aí, mas por enquanto nós vamos trabalhar com essa questão de exibição dos cursos, né? Então, nós precisamos listar os cursos disponíveis, né? A gente pode, inclusive, colocar um filtro ali por assunto, se for o caso, né? Ou outro filtro, se quiser. E exibir a descrição geral, né? Do curso aí. Quando a pessoa clicar, ele exibir essa descrição. Então, vamos lá. Nessa pequena sequência, nós vamos fazer esse processo, ok? Então, vamos, antes de nós iniciarmos, nós vamos abrir, então, nossa aplicação, né? E vamos continuar ela. Vou abrir ela aqui. Já já eu disponibilizo aí a tela para vocês. Deixa eu mostrar logo a tela. Tá abrindo aqui, já já abre. Já abriu, deixa eu ver aqui. Beleza, só que... Vou abrir aqui o nosso Educavist, que eu venho aqui. Ok. Então, essa aqui foi a última coisa que a gente fez, né? Foi o AJAX. A gente utilizou o AJAX para reordenar os conteúdos na tela. Deixei tudo funcionando essa parte aí, né? De onde você... Arrastando ali os componentes na tela, Você pode reordenar ele e já salvar no banco também essa nova ordem, né? E aí, quando eu abrir, ele vai estar aberto novamente. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão do AJAX, tá ligado só? O AJAX, ele... Essa primeira parte aqui... Na verdade, aqui é o Sortable, né? Sortable é quando... Arrasta o componente. Quando eu soltei e parei, Ele está executando essa função De... De pegar, né? O que está falando aqui para cada... Para cada filho dos módulos lá, né? Ele vai executar essa função. Acho que é o conteúdo aqui. O conteúdo dos módulos, nesse caso. Estou pegando lá. E estou pegando a ordem, né? Olha só. O ID e o Index. A ordem que ele está no momento. Então, vai vincular essas duas coisas E vai salvar, né? Salvar lá a ordem correta lá no banco. Quando eu for passar isso para o AJAX aqui, Estou chamando o AJAX. A gente tinha explicado que essa função, Essa variável aqui é só para receber o retorno do AJAX. Se deu tudo certo ou não. O AJAX mesmo, a função AJAX mesmo está aqui, né? O tipo dela é Post. É o URL para chamar o Reorganar Conteúdos, Lá da nossa View, né? Para poder... Isso vai chamar a nossa View. Que vai fazer aquele processo de salvar no banco lá, Fazer todo o processo do Post lá, né? Que nós vimos. Está aqui, quer ver. Rapidão aqui, para a gente não perder tempo. Reorganar Conteúdos, é isso? Reorganar Conteúdos que a gente estava vendo lá. Deixa eu ver aqui rapidão. A gente estava lá no Instar Conteúdos. Então, ele chamou aqui o... Reorganar Conteúdos mesmo. Então, está chamando o Reorganar Conteúdos. Ele chamou essa View aqui, né? Passa pela URL, chama essa View. Sua vez recebe isso, né? Faz o filtro buscando os conteúdos, né? E chega, ó. Chega aqui. Chega o índia do conteúdo e a ordem dele. Que é o índex lá, né? Eu pego através do índex, eu pego essa ordem. E aí, ele vai fazer um loop nesses elementos. Claro, se eu tiver vários elementos lá, né? Vários conteúdos. Vai fazer um loop em todos esses conteúdos. Vai filtrar e vai fazer o update de acordo com... Fazer um update no order. Passando esse valor que está chegando na ordem aqui. E aí, salvou, né? No banco. Beleza. Então, esse filtro, né? Eu estava falando aqui. Trazendo o objeto de acordo com o ID e o dono, né? Evidentemente. E já fazendo o update dele aqui. Então, isso aqui já faz a atualização. Não precisa fazer um comando, né? SQL para fazer a atualização no banco. Já vai fazer através desse update aqui. E poderia estar, inclusive, na mesma linha aqui, né? Isso aqui tudo poderia ser uma linha de código só, né? Ok. Então, vamos lá, né? Sem mais perda de tempo. Nós vamos fazer, então, esse processo de mostrar, né? Os conteúdos do curso. E nós podemos, então, a partir de então, né? Poder mostrar os detalhes e depois cadastrar os nossos alunos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos lá na nossa view para acrescentar, né? Acrescentar o... Acrescentar a nossa view lá. Que vai fazer esse processo de mostrar, né? De acordo com o assunto. De acordo com o assunto do curso. Então, vamos lá. A view está aqui, né? Já estamos com ela aberta, inclusive. Então, nós vamos dar um enter aqui, né? Para continuar aqui nessa view. Várias classes, né? De view aqui dentro já. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos... Para exibir os nossos cursos. Primeira coisa que nós vamos precisar, pessoal. Existe um... É... Vamos fazer isso. Vamos... Vamos... Começar aqui nessa classe. Class class. Opa. Class... Class... É... Listar cursos... Listar cursos... Listar cursos view... Né? O nome da nossa view... É... Nós vamos usar... Para poder montar a nossa view de verificação. De mostrar os nossos cursos. E ele vai dar também de view de uma view de elétrica, né? Para a gente poder trabalhar ele aí. Beleza. Agora... Nós vamos, então, colocar, né? Qual que é o model... Qual que é o model... Que vai ser referente a essa view, né? Opa. Model igual a curso. Né? Ele vai ter import. Se não tiver import, só para você importar, né? Porque, evidentemente, ele vai ter o import, né? A gente vai ter o curso, né? A gente já tem o curso lá de model. Então, ele já fez várias coisas a respeito do curso aqui. Então, eu já tenho o import dele. Se não tiver, é só colocar, né? Opa. Template name, né? O nome do nosso template. E aqui nós vamos colocar assim, ó. Dentro de... Deixa eu ver como é que está aqui a nossa... Nosso curso. Templates. Gerenciar Cursos. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu ver como é que está a nossa estrutura. A gente tem que pensar bem nessa estrutura aqui, pessoal. Acho que eu deveria ter feito uma outra separação aqui. Mas tudo bem. Gerenciar Conteúdo Cursos. Isso aqui é a parte de gerenciamento. Eu não quero colocar nessa parte de gerenciamento, tá? Vou colocar... Eu vou abrir uma outra pasta chamada Cursos ali, tá? Cursos... Depois eu vou criar uma pasta chamada... Eu já tenho aqui curso, né? Não, está em gerenciar, desculpa. Não vai estar no mesmo nível do gerenciar. Não vai estar... Não vai estar dentro do registro... Do... 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 Do gerenciar, não. Aqui. Está no mesmo nível dele. Vai estar dentro do template apenas. Beleza. Então, ele está... Depois nós vamos criar isso. Vamos criar agora, não. Então, nós vamos criar aqui uma função. Função Get. Eu subscrevi, na verdade, né? Essa função. Eu vou querer... Só para filtrar por assunto. Na hora que a pessoa fizer um Get lá, na hora que a pessoa... Buscar essa página. Ele vai trazer para a gente por assunto, tá? Então, eu vou precisar do... Do Request. E eu vou precisar do assunto. Assunto. Vou começar esse assunto lá. A pessoa pode ou não passar esse assunto, né? Então, se a pessoa não passar, fazer alguma coisa... Se ele passar esse assunto, a gente vai filtrar ele, né? De acordo com o assunto. Então, nós vamos buscar os assuntos de acordo com... De acordo com esse filtro, né? Filtrar ele aqui. Então, ó. Assunto. Que é o nome da nossa classe, né? O nosso módulo lá. Só relembrando aqui, ó. Conteúdo, módulo, ó. Curso. Assunto, né? Nós temos aqui o módulo assunto. Então, vamos trabalhando nele ali. Se não tiver import, é para não fazer esse import aí. Então, nós vamos usar, né? O gerenciador aqui de contexto, objects, né? Já falamos sobre ele várias vezes. E vamos usar o annotate. Pessoal, esse annotate, ele é importante para a gente fazer, né? Buscar os dados de acordo com... Com as certas condições que a gente colocar aqui. Então, nós vamos colocar... Acho que eu vou continuar na frente. Tem um enter ali, mas... Se couber aqui na frente, eu vou colocar. Senão, a gente vai mexer depois. Vamos colocar assim. Total. Opa. Total. Cursos. E vamos usar uma função chamada Conte. É uma classe chamada Conte. Para contar a quantidade de cursos para a gente. Conte, custos. Ele está ficando meio complicada aqui. Eu vou continuar ele aqui embaixo, tá pessoal? Para a gente poder entender melhor aí, tá? Para vocês enxergarem melhor, né? Fica melhor para a gente entender aí. Acho que não vai dar problema assim, não. Então, buscando aqui os assuntos. E buscando, na verdade, a quantidade, né? Buscando esses assuntos aí. A quantidade de assuntos de acordo com os custos também. E o total de custos. Beleza. Se quiser pesquisar sobre o Notate e o Registrate, né? Existem duas funções aí. Que a gente pode utilizar. O Senotate, ele traz por assunto mesmo, né? Ele separa direitinho lá pelo objeto. Já o Registrate, acho que ele traz pela classe. É um negócio assim, né? Então, nós vamos usar ele dessa forma. Então, aqui, ó. Cursos. Cursos. Agora sim, vou buscar os cursos. Então, curso. Ponto, Objects. Também vou usar o Notate também. Crate. Ah, tá. Olha só. Deixa eu fazer esse import. Né? Fazer import aqui dessas classes aqui logo, ó. Assunto, Model, From Models. Só é esse aqui que eu quero mesmo. Então, a gente vai fazer lá em cima. Vou diminuir lá em cima. Aqui, ó. O Django Models Cont Aggregate. Tá vendo? É Anotate e Aggregate, pessoal. Não é Registrate, não. É Aggregate, tá? Então, tem essas duas formas aí. As funções de agregação, na verdade, né? A gente faz com o banco de dados aqui. E nós podemos usar esse método, né? Anotate e o Aggregate. Ah, não curso. Curso. Ponto, Objetes. Ponto. Anotate também. Opa, esqueço de... Colocar na frente depois que eu vou dar um Enter aqui, tá? Pra vocês enxergarem melhor. Olha só. Do assunto eu vou trazer o total de cursos. Do curso eu vou trazer o total de módulos. Módulos, opa, módulos. Cont. Vou dar um Enter aqui, então, pra gente poder continuar aqui embaixo, né? Pra vocês enxergarem melhor. Vou deixar o mesmo nível ali. Cont. Fechar aqui, né? Fechar aqui o Anotate. Beleza. Então, pessoal. Nós estamos usando aí, né? Estamos usando esse template responseMixin. Né? E nós vamos usar o método Notate, né? Que é do Object Relational... Object Relational... Eu esqueci. Eu sei que é o Mapeamento Objeto Relacional, né? Do Django, tá? Essa é uma função de agregação. Né? É Cont. Né? E vamos usar o Aggregate juntamente com o Cont pra ele contar, então, o número total de cursos pra cada assunto e depois o número total de módulos pra cada curso, né? Então, nós vamos obter isso aí e nós vamos, então, trabalhar com isso aí. Então, se um parâmetro de assunto, né? Ou com um Slug do assunto, ou seja, aquele resumo, né? Aquela... Aquela forma lá de mostrar o título sem os espaços, sem os acentos, né? Que a gente utiliza, que é o Slug. Então, se ele for especificado, nós vamos acessar, então, o objeto correspondente. Então, nós vamos... Nós vamos verificar isso, né? Aqui nós falamos que nós iríamos passar o assunto. Então, nós vamos continuar aqui. Ó. Então, se... Se tiver assunto, ou seja, se o assunto for definido, né? O assunto for definido. Aí, nós vamos, então, buscar esse assunto no banco mesmo agora. Então, o Subjet... GetObjectUr404, né? Igual... GetObjectUr404, né? Então, vou chamar, né? Se não for encontrado, ele vai dar um Err404 de nome de Err404, que vai ser a classe Assunto, evidentemente. E o Slug... Igual Assunto. É só o Slug, né? Como ele já falou, ele vai retirar, né? Os... Os... Os assentos lá, os assentos, espaços, né? Os arquitetos especiais. Beleza. E aí, vem os custos, ó. Ó, tá. Os custos de acordo com o assunto. Então, custos igual a custos... Ponto Filter, né? Fazer um filtro. Filtrar pelo assunto, ó. Então, assunto igual a assunto. Certo? Assunto igual a assunto. Vírgula. Vou colocar mais um aqui, que é o curso, né? Peraí, tá. Assunto igual a assunto mesmo, só. Lá embaixo, que eu vou fazer outro filtro lá. Desculpa aí, tô fazendo lugar errado. Então, o curso foi aí. Agora, eu vou retornar. Vou retornar. Ó, tá no mesmo nível do IF, né? Então, tô saindo do IF. O IF é só pra chamar, né? Os custos de acordo com os... 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 Com o que foram trazidos do banco aí pra gente, né? Com... Fazer esse filtro de acordo com o assunto que foi passado por um parâmetro aqui, né? Se a pessoa passou esse parâmetro, ele vai buscar esses cursos de acordo com o assunto. Beleza. Agora vamos, então, retornar o render. Eu já vou render as tuas respostas, né? Pra renderizar e pra responder. E vou colocar aqui, assuntos, né? Vírgula. Um dos dois pontos, né? Que é chave e valor, né? Tem que colocar. Então, se fosse uma dupla aqui com chave e valor. Assuntos. Vírgula. Opa. O que que tá errado aqui? Deixa eu ver. O que que eu tô fazendo aqui de errado? Ah, tá. Faltou, né? Evidentemente. Abri uma chave aqui, porque eu... Isso aqui é uma... É uma... É um... Dicionário, né? Então, ó. Chave e valor. Então, não posso colocar não. Tu que tá colocando dicionário. Então, aqui dentro do parênteses, eu coloco uma chave. E aí, vou colocar assuntos, assuntos, vírgula. Quantidade de assuntos, nesse caso, né? Vírgula. Agora vem o assunto em si, né? Que é quando... Esse assunto, já é a quantidade de assuntos, né? Deve até ter colocado quantos assuntos ali. Ficava melhor, né? Esse aqui é realmente o assunto do curso, né? O tema do curso. Deve ter colocado tema em vez de assunto. Mas já coloquei assunto. Essa palavra é meio estranha, né? Beleza. Assunto e... O curso. Os cursos agora, né? Cursos. Cursos. A valor, beleza. Ok. Então, é isso. Então, no get, o pessoal vai receber ou não o assunto. Nem tô usando o request aqui, né? Nem precisava ter colocado ele, mas tudo bem. Então, ó. O model vai ser... Né? Na verdade, aqui eu vou buscar a quantidade de assuntos que eu tenho de acordo com os cursos. Usando o cont. Né? Usando a função anotate e o cont junto com ela pra contar. Então, a quantidade total de cursos aqui. Né? O total de cursos por assuntos que eu tenho nos cursos, digamos assim, né? E os cursos, por sua vez, também eu vou chamar o anotate pra trazer a quantidade de módulos que eu tenho nos cursos. Então, aqui vem... Se tiver definido um assunto, eu vou buscar esse assunto. Ó. Com esse slug, né? Com essa chave. É... E os cursos... Aí depois eu vou... Colocar na variável, filtrando, né? Por assunto, todos os cursos. Não sei se eu fiz isso aqui certo. Deixa eu só... Acho que é isso mesmo, né? Vamos... Tá. Beleza. Então, pessoal, essa aí é uma... É... A view... Que vai... Trazer esse processo pra gente aí. Se um parâmetro do RL com o slug for especificado, ele vai trazer. Então, usando o método do Render to Response, nós vamos utilizar, que é do Mixing, né? Esse Render to Response vem daquela herança do Template Response Mixing ali que nós fizemos... A herança múltipla aqui, né? Que nós fizemos usando esse Mixing, o Template Response Mixing. Esse aqui... Esse método Render to Response vem dele, né? Que é pra renderizar de acordo com os dados que eu vou passar aqui, né? Então, por isso que eu tô usando o Template Response Mixing. Também vai devolver uma resposta da QTP, né? De acordo com esses parâmetros que eu tô passando aqui pra lá. E, obviamente, essa resposta vai ter, né? Quantidade de assuntos, o assunto em si e os cursos relacionados a esse assunto. Agora, nós vamos criar, então, a View de Detalhes, né? Pra detalhar. Isso aqui é bem tranquilo. A gente já fez várias vezes isso. Pra detalhar o curso é bem fácil, né? Então, vamos criá-lo aqui. Class. Detalhe. Detalhe curso. View, né? Detalhar o curso. Detalhar o curso. E, é óbvio, né? Nós vamos usar aquela Detail View, que é bem, né? É mais fácil do que isso aqui. É impossível, né? Usar Detail View. Nós já usamos em outros horários, em outras videoaulas. Essa Detail View, essa gente fazer import dela, ela já é própria pra detalhar, né? Pra detalhar. Então, nós vamos somente usar algumas coisas pra parar uma aula aqui em cima. E eu vou mandar ele importar, óbvio, genérico, eu só confirmo, pessoal, sempre, né? Antes de mandar o... Vai chave fazer o import, eu confirmo, óbvio, Django, Views, Generic, Detail View, né? É isso que eu quero, essa daqui. Confirmou. Já fez o import lá em cima pra gente. Se a gente quiser se ir lá e fazer o import, beleza, sem problema. Então, nós fizemos isso. Agora, o que a gente precisa fazer? É só colocar o Model. A gente já fez isso. Ó, Model, Curso, né? Esse vai ser o Model, né? Então, do nosso... E o nosso Template Name. Só isso, né? Na verdade. Template Name. Vai ser... Vai estar lá dentro de Curso também. Deixa eu ver aqui dentro da pasta Curso, que ainda vai estar dentro de Template. E, dentro da pasta Curso, Detalhar.html. Eu vou criar ainda essa página, evidentemente, né? Beleza. Então, a de detalhe tá pronto, né? Detalhe, a gente já viu isso várias vezes, que a gente não precisa de muita coisa. Já tá prontinho aí pra gente. Então, agora nós temos aí, né? Nós viu, sabe o que é pra listar os nossos cursos. E a viu de detalhar os nossos cursos, né? Nós estamos chegando a meia hora de vídeo. Então, nós vamos dar uma parada. Não dá uma parada, não, né? Eu vou continuar, evidentemente. Mas vamos cortar esse vídeo aqui. E vou te voltar no outro vídeo. Pra continuar, então. Ver a questão das nossas rotas, né? Criar os nossos Templates. Pra poder, então... E depois fazer algumas configurações pra ele já iniciar nessa listagem também. De... Iniciar nessa listagem de cursos aí pra gente. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Não percam o próximo vídeo aí. Que nós vamos continuar trabalhando nessa nossa aplicação. Então, vamos lá.